11 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Muito bom dia. Este é o canal do Boi News. Hoje, segunda-feira, 3 de maio. Também estamos ao vivo pelo Facebook e site sba1.com. A projeção de crescimento da economia em 2021 subiu para 3,14%. A estimativa de economistas consultados pelo Banco Central está no boletim Focus desta segunda-feira. O relatório anterior, de segunda-feira passada, apontou 3,09%. A expectativa de inflação para o ano está em 5,04%, acima do IPCA de 5,01% da semana passada. O relatório traz ainda a projeção de 5,5% para a taxa Selic de juros até o final deste ano, a mesma da anterior. E a cotação do dólar está prevista em R$ 5,40, também a mesma estimada na semana passada. Mercado de insumos. A semana anterior terminou com os preços da soja em queda no Brasil, motivada por dois fatores. A desvalorização do dólar e a redução da demanda interna, informou hoje o CPEA. Na sexta-feira, o indicador Exalc BMF Bovespa em Paranaguá fechou com a saca cotada em R$ 179,72. Em direção contrária, o milho segue em alta, motivada principalmente por oferta limitada do grão no mercado spot. Na sexta-feira, o indicador Exalc BMF Bovespa fechou em R$ 99,76 a saca de 60 quilos. E a semana começa com os preços do milho em alta. Hoje, na Bolsa de Chicago, as negociações futuras do cereal, com vencimento em julho, bateram R$ 6,98 por bushel. Na B3, aqui no Brasil, o milho com entrega em julho passava, agora há pouco, de R$ 106,50 a saca. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Walter Pulga Jr. tem mais informações. Pulga, milho deve seguir com cotações em alta por mais algum tempo. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. José, deve continuar em alta sim. E há alguns motivos para isso. Primeiro, que há dos investidores um aumento das apostas em mercado de risco. Segundo, há uma piora nas relações entre demanda e oferta, que segue aquecida pelo milho durante a pandemia, sobretudo demanda da China. E também por incertezas climáticas, Aidan. Tanto incerteza climática lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. Portanto, os preços continuam em alta. E você lembrava bem. Agora há pouco, o milho na Bolsa de Chicago passava de R$ 7,58 por bushel no vencimento mais curto, que é maio. E no vencimento de julho, R$ 6,98 por bushel. Neste momento, milho para julho em Chicago sobe mais de 1%, mas não chega nesse valor mais alto de R$ 6,98. Está agora na faixa de R$ 6,90, R$ 80 por bushel, aproximadamente. Ou seja, há uma alta, mas não é a alta mais acentuada que nós tivemos no início da manhã. Enquanto isso, o mesmo contrato futuro para julho aqui na B3 opera agora a R$ 105,47 por saca. Ou seja, tem uma alta de quase 1,5% agora no mercado futuro, milho negociado para julho. O vencimento mais curto, o vencimento de maio, já tem negócios também em alta a R$ 104,23 a saca. A perspectiva é de manutenção desses preços em alta ainda hoje e durante essas semanas, Aydan. Os motivos levam a crer que não tem como esperar uma queda nos preços do milho, a não ser no próximo semestre. E olhe lá, é com você. Valeu, obrigado, Pulga. Confira agora a previsão do tempo para todo o país com Renata Ferreira. Bom dia, Renata. Olá, Zaidan. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Eu começo destacando a falta de chuva no estado do Paraná. E essa ausência de precipitação comprometeu a produção e desenvolvimento do milho, segundo a safra. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná, Deral, a quantidade produzida será menor do que a esperada. Em Cascavel, no Paraná, em abril, choveu apenas 5 milímetros, quando o normal para o município é de 175 milímetros. Para a primeira quinzena de maio, os produtores continuam encontrando tempo seco. No centro-oeste, o dia hoje será novamente seco e ensolarado, com temperaturas altas acima de 34 graus em Campo Grande e também em Cuiabá. No trimestre de verão deste ano, entre janeiro e março, a precipitação acumulada foi a menor em pelo menos 40 anos, nas áreas entre a divisa de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. A chuva enfraquece nesta semana no oeste do Amazonas, fica isolada no Acre e beneficia a colheita do café conulon em Rondônia. Aumenta no norte do Pará e sobre também o Amapá. No nordeste, os produtores de cacau voltam a encontrar dias mais secos e ensolarados. No Ceau, a chuva também perde fortes se comparada com os últimos dias de abril. A partir de amanhã, as instabilidades já aumentam no Rio Grande do Sul. Os produtores gaúchos ficarão cerca de uma semana com bastante chuva. O retorno da precipitação se dá pela chegada de uma frente fria, que fica de forma estacionária sobre o estado. A chuva aumenta a umidade do solo e prepara para a safra de trigo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. As Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados recebem nesta segunda-feira o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia, Zaidan. Bom, aqui em Brasília, como você bem disse, a Comissão de Meio Ambiente convidou o ministro Ricardo Salles para apresentar as medidas adotadas pela pasta para reduzir o desmatamento e também comentar a redução no orçamento do ministério. Bom, Salles foi convidado então a pedido de alguns deputados que acreditam que o corte orçamentário vai prejudicar, por exemplo, a fiscalização sobre desmatamento, queimadas e ressaltam ainda que já são dois anos consecutivos registrando aumento no desmatamento. Em 2020, segundo os parlamentares, esse aumento foi de 9,5% e em 2019, 34%. Nessa reunião, o ministro do Meio Ambiente também será questionado sobre o licençamento de obras federais, no caso de rodovias, ferrovias, hidrovias, também portos e aeroportos, que são de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, que é um órgão vinculado à pasta, ao Ministério do Meio Ambiente. Essa audiência está marcada para uma da tarde no Plenário 2 e, claro, nossa equipe acompanha tudo e traz mais informações ao longo dos nossos telejornais. Aidan? Obrigado, Berenice. O Brasil recebeu mais vacinas contra a Covid-19. Com a chegada de um lote ontem ao aeroporto de Guarulhos, a campanha nacional passou a contar com mais 3,8 milhões de doses da AstraZeneca. O lote foi adquirido do consórcio COVAX Facility. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que acompanhou a chegada no aeroporto, disse que as doses serão distribuídas em até 48 horas para todos os estados. O Brasil tem direito a 10,5 milhões de doses do consórcio, que devem chegar até o final do primeiro semestre. E a direção da Fiocruz informou que a fundação atingiu a capacidade de produção de 1 milhão de doses por dia e que já tem ingredientes ativos suficientes para produzir 100 milhões de vacinas. A estrutura do setor de produção ficou pronta e depende agora apenas de análise e certificação pela Anvisa. No final de semana, o Ministério da Saúde recebeu 10,4 milhões de doses do imunizante, entregues pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan. E em São Paulo tem caído o consumo de alface por causa das baixas temperaturas. Ao vivo de Aracatuba, as informações de Gustavo D'Ângelo. Bom dia, Gustavo! Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. É isso mesmo, Zaidan. Nas roças paulistas, as baixas temperaturas seguem afetando a saída das alfaces. Em Mogi das Cruzes, que é uma das principais regiões produtoras aqui do estado, a queda das vendas foi mais acentuada, pressionando até os preços. A variedade crespa, por exemplo, teve redução de 8,70%. Já a americana apresentou decréscimo de 11,92%. Em Ibiúna, além do baixo consumo, a oferta de produtos aumentou, causando desvalorizações. A alface lisa finalizou a última semana com redução de 6,38% no preço. Diante desse cenário, produtores começam a retrair a área de plantio, o que já ocorre tradicionalmente na safra de inverno. Para essa semana, o escoamento de produtos deve seguir prejudicado pelo clima ameno e podem ocorrer novas baixas de preços. Zaidan. Obrigado, Gustavo. A entrada do período mais seco do ano, em maio, já causa um aumento de custo da energia elétrica. Desde o dia 1º, está valendo a bandeira vermelha para cobrança de tarifa extra na conta de consumidores em todo o país, com taxa adicional de R$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos. É a primeira vez no ano que ocorre a troca de bandeiras. Desde janeiro, estava em vigor a tarifa extra de R$ 1,43 a mais baixa. A cooperativa Cocamar, em Maringá, no Paraná, deu início à implantação de uma usina de biodiesel produzida do processamento de soja. Mauro Andrade. A cooperativa Cocamar está avançando no processo de verticalização do complexo soja, ou seja, aumentar a quantidade de produtos provenientes da soja, por meio da industrialização, para aumentar o valor agregado do produto final. É o caso da usina de biodiesel, que certamente representa a oportunidade de novos negócios para os cooperados. Eu conversei com o Osmar Liberato, ele é superintendente da Cocamar, sobre a implantação da usina de biodiesel. Acompanhe. Graças ao grande crescimento na participação de recebimento de soja na cooperativa, nas suas áreas de ação, isso está nos proporcionando a verticalizar ainda mais a soja oriunda dos nossos cooperados. Proporcionando a implantação de uma planta para produção de biodiesel, que deverá produzir algo em torno de 300 toneladas por dia, agregando sempre valor ao produto do nosso cooperado. É uma indústria, dentro dos parâmetros, já de indústria 4.0, com grande processo de automatização, vai demandar em torno de 24 novos colaboradores nesse complexo, uma planta de 300 toneladas de biodiesel dia. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Obrigado, Mauro. O evento será apresentado no formato 100% virtual, com realização da Embrapa, em parceria com o Ministério da Agricultura e Secretaria Estadual de Produção de Mato Grosso do Sul e a Federação de Agricultura do Estado. O Canal do Boi transmite a abertura amanhã, às 9 horas, no horário de Brasília. Na quarta-feira, transmitiremos ao vivo o painel do produtor, a partir de 2 da tarde, também no horário de Brasília. Toda a programação poderá ser acompanhada na internet. CB News termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã, às 11h30, aqui no Canal do Boi. Fique agora com o programa da Matsuda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho